Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Onde está para dar a forma de dar o que vai ficar com o seu dedo. É o tomando o mistério. E vou aplicar o mistério. É o mistério que você vai dar pra dar a forma de fazer. Então vou mistá-la no mistério. E vou botar o mistério para ficar muito bem. Então aqui, depois que eu botar o mistério, vou botar o mistério. E vou botar o mistério. Se inscreva no canal. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. . 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Então, o que nós fizemos, é esse, vocês não viram? É muito bom, muito bom. Então, nós vamos fazer um pouco. Vamos fazer um pouco. Vamos fazer um pouco. Então, o que eu fiz, eu fiz um pouco. Ficou um pouco. Um pouco. Ficou um pouco. Ficou um pouco a massa. Ficou um pouco a massa. Ficou um pouco. Ficou um forte. Aster á nua, aχ dá um pouco whippe logo e a mulher com a massa. Tem 겁니다. Vamos apertar em parte da funde. Agora aqui vamos colocar o Dialgade. O guaranteed. Vamos relativamente ação. . 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 Tchau